coisa linda, maravilhosa, essa orquídea aqui, olha que flor linda dessa orquídea ela tá pintada, essa aqui, suas folhas são largas, é colocado dentro de um saco, dentro de um vaso, tá eu tô achando aqui que vocês, gente, agora que eu tô percebendo, orquídea você não pode encharcá-las mesmo tem aqui um botão, dois botões, tem um, dois, três, quatro, quatro botões aqui, também dessa orquídea aqui é uma orquídea mais linda de que a outra também, tá aí, ela tá plantada no vaso, aqui coisa maravilhosa que você pode observar a natureza como alheçada e linda, olha que coisa mais linda, gente, então isso aqui é uma espécie de orquídea diferenciada, que você pode observar, que é uma mais linda de que a outra, tá aí mais um vídeo sobre as orquídeas, fica com Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe você se inscreve no nosso canal tchau 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 tchau